Bom dia padre, sou gay, vivo uma grande luta contra isso, temo em algum dia não conseguir mais e também por aqueles que não resistiram. Estamos condenados? Então, meu irmão, a primeira notícia que eu tenho para você é, ninguém é gay, graças a Deus. Deus não cria ninguém. Deus não é a causa do mal. Deus é como, Deus nunca é a causa do mal, mas é verdade que Deus permite o mal, por agora. Está chegando um dia em que Deus vai por um ponto final do mal. Mas por agora Deus permite o mal e do mal consegue tirar coisas boas. As lutas da vida, as tribulações nos obrigam a lutar e a exercitar nas virtudes cristãs. Imagine que o seu marido é um santo. Você nunca será uma pessoa paciente com um santo em casa. Se ele for assim, desses complicados, aí sim você vai crescer na virtude da paciência heroica. Sobre a questão do homossexualismo, eu também já falei em algumas ocasiões, aqui no ano passado, penso que falei também. Então, duas ou três ideias simples. Primeira é, a atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo é uma desordem afetiva que ainda hoje, os estudos que temos sobre esse tema, não descobrem todas as causas, como é que isto acontece, algumas pessoas, como é que tem algumas pessoas que experimentam uma atração sexual por pessoas do mesmo sexo, sabemos algumas coisas, como isso acontece, mas não sabemos tudo, permanece ainda um pouco um mistério. Coisas que sabemos com alguma certeza, que problemas de relacionamento com as figuras do pai e da mãe, com frequência, originam essa desordem afetiva. Você teve problemas com seu pai, quando era criança, ou com sua mãe, sobretudo com o pai, originam com frequência essa tendência homossexual. Segunda ideia, a tendência homossexual é uma tendência desordenada, mas em si, sentir isso não é pecado, é uma coisa errada, que eu sinto. O pecado é sempre uma decisão, é sempre uma escolha. É sempre um ato da nossa vontade. É sempre um querer. Sentir é uma coisa, querer é outra. Quando você se vai conversar, não precisa dizer ao padre, padre, eu me sinto muito triste, e me sinto muito cansado, e me sinto alê. Não interessa os seus sentimentos, interessa o que você escolhe, como você reage. Sentir é uma coisa, consentir é outra. Certo? Então, essa distinção é fundamental. Você pode experimentar uma tendência homossexual e não pecar. E não pecar. E não consentir. Pode sentir, mas não consentir. Então, no caso de uma pessoa que experimenta essa tendência, o caminho que ela deve fazer para chegar à libertação, que é um caminho possível, tem muitos testemunhos de pessoas que passaram essa prova e que hoje têm uma tendência heterossexual. Então, o caminho é trabalhar um pouco as causas, ver como surgiu essa tendência. O meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe. No fundo, é um caminho de cura interior. Cura interior. Desordem afetiva tem com frequência uma explicação no mundo da cura interior. Também acontece muito pessoas que foram abusadas sexualmente em crianças, que depois têm essa desordem afetiva. Então, tem que fazer um caminho de cura. O mundo hoje não quer deixar passar esta verdade, que a desordem homossexual não é boa e que se você quiser, aí peca, ofende a Deus. O mundo quer normalizar. Mas isso não resolve o problema, agrava o problema. Tem muitos testemunhos de pessoas que estiveram no homossexualismo muitos anos, muito comoventes, e que contam que só com a graça de Deus a vida deles começou a ser feliz. Portanto, para você, meu irmão que experimenta essa batalha, eu digo, continue lutando, não perca a esperança. No fundo, todos lutamos. Todos lutamos, às vezes, em áreas diferentes. Tem quem luta mais nesta virtude, tem quem luta mais naquela virtude. Mas todos lutamos. Caímos, levantamos. Por isso Jesus nos deixou os sacramentos. Não existe motivo para desanimar, nem para desistir. Através dessa batalha, Deus fará de você um grande santo. Amém? Amém?